Rock Bagual! Aí eu falei, rapaz! Aê, gaúcho da fronteira! Aqui no Entre Amigos! Rimo do arpé, Jorginho! Música Essa mocinha com bota já pisou nas minhas botanas, nesse baile de fronteira Com seu vestido de prenda cheia de flores e renda na louca de faceira A na dona desgarrada já não anda em garopada sob as encas do meu plete Pois se perdeu por aí dentro de uma casa Passa ali sempre moscando chiclete Pão gurinha de direita Que já dá uma moça feita pra bancar a americana Ora, gana, luta, draco, divisa na manhã Sem sair de uruguaiana É um leixinha de flufu Pois não dança com xiru Nem indo de calça larga Vai vivendo colorido Correndo o fone de ouvido E o radinho na ilha arrega Passa por mim e acha graça Quando me vê de bomba, chapaceiro que nem o tal Vem que não curte com quarente Só se liga na cena Vê se tá rock vagual Pão gurinha de direita Que já dá uma moça feita pra bancar a americana Ora, gana, luta, draco, divisa na manhã Sem sair de uruguaiana RéalIII RéalIII